O professor foi preso em flagrante por armazenar e compartilhar material de abuso e exploração sexual infantil lá na Serra. A polícia chegou até esse homem depois de um alerta de um órgão internacional. A gente vai ao vivo agora com Suelen Araújo, que é ela que vai trazer mais detalhes desse caso pra gente, né Suelen? Boa tarde. Boa tarde pra você, Roberta. Boa tarde pro pessoal aí de casa. Exatamente, um órgão americano conseguiu identificar as ações, os atos criminosos desse professor de 34 anos. Imediatamente, esse órgão internacional comunicou à Polícia Federal no Brasil, que entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Isso foi no mês de novembro. Na última quinta-feira, depois de uma longa investigação, a Polícia Civil conseguiu prender esse suspeito. Ele estava em casa, é morador do bairro Central Carapina, no município da Serra, não ofereceu nenhum tipo de resistência, confessou o crime. De acordo com a Polícia Civil, um grande material, vasto e imaterial, criminoso, vídeo de crianças, né, de dois, três, cinco, seis anos de idade, foram encontrados no computador desse professor. Ele foi preso, autuado em flagrante, segundo a Polícia, ele vai responder por dois crimes diferentes, inclusive aí o armazenamento de material de abuso sexual infantil e também exploração de crianças. O professor, ele preferiu não falar muito durante essa primeira abordagem, né, residência dele, mas a Polícia disse que as investigações, elas vão continuar, porque esse professor, ele armazenava e também compartilhava essas imagens. Agora, a Polícia quer descobrir se esse homem, ele faz parte de uma rede de pedófilos, a Polícia quer identificar quem recebia esse material criminoso que era enviado pelo professor. Durante a coletiva que foi dada na manhã dessa segunda-feira, todos os repórteres perguntaram ao delegado se algum aluno desse professor foi identificado nas gravações, nas filmagens, e o delegado disse que pelo menos por enquanto não, mas essa possibilidade, ela não é descartada, tem que esperar aí novas avaliações, novas perícias, coisas que vão acontecer ao longo aí dos próximos dias. O delegado também falou sobre a segunda parte da investigação, como é que vai ser feita aí essa identificação dessas pessoas que junto ao professor, elas compartilhavam esse material ilícito. A gente vai conferir agora o trechinho da entrevista que foi dada na manhã dessa segunda-feira durante a coletiva, onde o delegado responsável pelo caso falou sobre a identificação do professor e também sobre o próximo passo das investigações sobre esse caso. Roberta? Foi encontrado ali material, de uma forma geral, pornográfico, sem uma análise mais aprofundada que demanda uma leitura de todos os dispositivos, foram 15 gigabytes de material pornográfico, ou seja, muita coisa. Dentro desse material, vários vídeos de abuso e exploração sexual infantil, pegamos casos de bebês de 2, crianças 2, 3, 4 anos de idade, infelizmente o material é muito pesado, e em função disso foi dado voz de prisão em flagrante para ele. Infelizmente também, de certa forma, nós estamos acostumados a trabalhar com esse tipo de situação, mas é um caso que a primeira vista sempre choca, porque a gente nunca espera que um professor, uma pessoa que em tese leciona para essas crianças, que tem acesso a essas crianças, vá praticar um crime desse. Então, assim, infelizmente também a lei não permite que nós possamos mostrar o rosto desse indivíduo para que vítimas desse criminoso pudessem aparecer e fazer o seu boletim de ocorrência, mas cabe a gente agora fazer essa investigação, essa identificação. E também é importante frisar que agora a gente vai identificar dentro dos grupos que ele participava, os outros criminosos, porque essa é uma rede. Então a gente vai concluir essa investigação e vai iniciar outra investigação, uma fase 2, para identificar essa rede, esses pedófilos, quem são esses pedófilos que compartilhavam esse material com ele. Para a gente encerrar, Roberta, a Prefeitura do município da Serra explicou que esse professor, ele era contratado diante da descoberta e criminosa, o contrato foi encerrado. É o mínimo, né, Suelen? Obrigada pelas suas informações aqui sobre esse caso. Uma boa tarde para você. A gente vai seguir aqui agora no estúdio, debatendo esse assunto. Só vamos só fazer um comentário. Obrigada, Suelen, mais uma vez. Só fazer um comentário que professor, professor de verdade, que tem amor à profissão, que ama o que faz e ensina as crianças com total dedicação, isso não é um professor. Isso é um criminoso, né, porque professor de verdade se sente até lesado diante de a gente estar aqui noticiando esse caso e chamando esse criminoso de professor, né. Então, em respeito a todos os professores, isso é um criminoso. E olha só, gente, o dado mais recente sobre denúncias de divulgação de conteúdo de abuso sexual infantil são de 2022. O Brasil teve, só naquele ano, 306 denúncias por dia. É um número absurdo. E agora, uma mudança recente na lei torna a pena mais pesada. Então, a gente vai falar sobre esse assunto. Eu recebo aqui no nosso estúdio o advogado criminalista, doutor Rivelino Amaral. Muito obrigada pela sua participação, doutor Rivelino. Eu agradeço. Letícia Santana, que é psicóloga. Muito obrigada também pela sua presença. E a gente também recebe aqui, olha, a Lenir Moura, que tem cinco netos e três bisnetos. E qual é o sentimento que isso te dá quando você vê uma notícia como essa daí? Olha, sensação de impotência, sensação de ódio, da raiva. E como eu já passei por isso e eu ficava com muita raiva, né, mas enfim, vou falar das crianças. Hoje eu pego meus netos e converso. Tem a Alícia que vai lá pra casa de vez em quando, quando eu vou dar banho nela. Eu tô passando a mão nas partes íntimas, eu falo, olha, isso aqui é só a mamãe e a vovó que pode fazer. Ninguém pode fazer isso. Passar a mão em você, abraçar. Aí ela veio outro dia e falou, não pode abraçar, né, vovó, ninguém na rua, não pode dar beijo. Eu falei, isso, não pode. Porque... Aí eu começo a falar com ela, né, então a gente já sabe que ela entende. Porque tem um vizinho amigo da gente, que é amigo e tudo, e ela tinha mania de sair correndo. Aí um dia a gente chamou a atenção dela. Outro dia ele foi fazer isso, já veio de longe. Sim, mas ele é uma pessoa do bem, porque tem filhos e tudo, mas aí ela falou, não pode abraçar. Ela falou com ele, não pode abraçar. Mas por quê? Porque a mamãe falou, não pode abraçar. Então, assim, tudo que a gente pode orientar, falar... Eu tava comentando aqui com ela que outro dia uma criança me chamou no privado, o menino queria conversar comigo. E eu falei, cadê sua mãe? Ah, minha mãe tá trabalhando. Seu pai, trabalhando. Falei, meu filho, você tá muito pequenininho pra entrar nesse negócio aqui. Você não pode, tem muita gente maldosa. E todo dia ele me chamar pra conversar, ele tava mandando até foto. Então, creio eu que, né, que alguém já tinha pedido, então ele já tava se oferecendo. Mas no meu caso, eu posso falar? Pode, pode falar. No meu caso, foi o... Foi um tio. Um tio dentro de casa, irmão da minha mãe. Que ele aproveitava, que a minha mãe saía pra lavar roupa e a gente ia buscar água antigamente naqueles pocinhos. E quando a minha mãe saía, que ficava eu, minhas irmãs e uma tia, ele aproveitava pra abusar da gente. Então, ele aliciava a gente. Ele ficava ali com revistas pornográficas. E logo depois, ele ejaculava sobre a gente. Só de pensar, me dá nojo. E eu, hoje, eu tenho ódio desse homem. Eu não chamo ele de tio. Porque ele, simplesmente, ele abusou mesmo. Ele estuprou a gente. Chegou a estuprar. Porque a minha irmã, mais velha que eu, ela namorava um cara. Então, eles tiveram um momento lá de... E aí descobriu que ela já não era mais virgem. Isso ela me contou depois. Então, assim, esse tio, ele aproveitava essa confiança que a minha mãe tinha, né? Ele ficava ali ao redor, não fazia nada. Então, quando ele tinha oportunidade, ele pegava a gente, colocava no colo. Eu me lembro perfeitamente. Eu era criança, mas eu me lembro perfeitamente de tudo. Pegava a gente no colo e falava que, se a gente contasse, a gente ia apanhar muito. Porque ele ia falar com a minha mãe, que era mentira. E a minha mãe, como ela batia muito na gente por causa de qualquer coisa. Então, eu creio que ela ia bater muito na gente. Aí ele falava assim, você não comenta com a sua mãe. Se você falar para a sua mãe, você vai apanhar, você vai apanhar muito. Então, ele tinha mania também de levar a gente para ir pescar, na bicicleta. Daqui a pouco, inclusive, a Letícia vai contar como que nós podemos conquistar a confiança dos nossos filhos para que eles falem, para que eles cheguem e relatem para a gente o que está acontecendo. Mas antes, deixa eu só falar com o doutor Rivellino. Nós tivemos em 2022 306 denúncias, 306 denúncias. E aí a gente pensa nos casos que não foram denunciados. Um número absurdo, doutor. Absurdo, alarmante, nos chama a atenção. E assim, infelizmente, crimes dessa natureza, via de regra, eles acontecem dentro do seio familiar, né? Cometido por tio, pelo próprio pai, pela mãe. E, na verdade, esses crimes, eles não têm prova testemunhal, né? E quando é cometido contra a criança, a criança e o adolescente, eles têm muita dificuldade de falar. Por conta de vergonha, por conta de medo, por conta de preconceito, porque eles chegam a pensar, ah, eu não vou dizer porque vão dizer que eu que provoquei a minha roupa que causou isso, a minha roupa curta que causou isso. Então, assim, e é uma coisa que eu venho dizendo insistentemente. O Estado, ele precisa mostrar para as pessoas, para as mulheres, para as crianças, para os adolescentes, que quando eles precisarem do Estado, ele vai estar preparado para acolhê-las, para protegê-las. Porque não existe a menor possibilidade de uma pessoa vítima de um crime dessa natureza, de cunho sexual, que busque o Estado, que faça uma ocorrência e que volte para o convívio com o seu algoz, né? Com aquela pessoa que está fazendo mal a ela. Então, quer dizer, o Estado precisa retirar, o Estado precisa retirar ou essa pessoa ou a própria família, colocar em outra casa, mudar o nome, mudar a escola, isso que é preciso fazer, que aí as pessoas ficam seguras. E eu falo tudo isso para dizer para você, assim, esse número certamente é exponencialmente maior, né? Em que pese ele ser muito alto, quer dizer, 301 denúncias por dia, mas certamente a gente tem um número muito maior. E é muito preocupante, né? Porque mostra a sensação de insegurança, de impotência, de ineficiência do Estado. E nesse caso específico, é possível realmente encontrar as pessoas com que esse... de vamos chamar de professor, que essa é a profissão dele, mas é um criminoso, compartilhou esse material? Então, Roberta, excelente a sua pergunta. Sim, a delegacia, já existem delegacias, inclusive especializadas de crimes cibernéticos. E eles conseguem identificar exatamente quem é a pessoa, quem está divulgando, da onde vem. Tanto é que a própria matéria mostra, eles vão exatamente onde a pessoa estava, né? Salvo engano, no bairro da Serra. Então, quer dizer, a polícia tem como encontrar essas pessoas. Então, assim, a internet não é terra sem lei. E mais, todos os crimes que são cometidos pela internet têm uma pena aumentada, porque o prejuízo para a vítima é muito maior, né? Quer dizer, o alcance é incalculável. Então, assim, a polícia tem meios e mecanismos de identificar toda e qualquer pessoa que cometa crime por meio da internet. Perfeito. E, Letícia, como que a gente conquista essa confiança dos nossos filhos? Igual a Leneira estava aqui contando que ela não contava para a mãe, né? Que, inclusive, a pessoa com quem fez toda essa covardia com ela a impedia de contar. E aí, como que a gente muda essa comunicação com os nossos filhos? É, assim, é um posicionamento diário e constante. Ela trouxe dois exemplos, o exemplo dela própria e como ela reconstruiu essa história com os seus netos. E ela também trouxe os dois exemplos de como não deve ser feito e como deve ser feito. Então, muitas vezes, os pais, eles invalidam a fala da criança por ser dita por uma criança. E aí a gente precisa partir do pressuposto de que, se você quer que o seu filho te conte as coisas, se você quer que o seu filho confie em você, também seja essa presença ativa, que confie na fala do seu filho, que percebe as variâncias de humor, que percebe quando essa criança não quer, por exemplo, sentar no colo de um tio, quando ela não quer abraçar um outro. Então, muitas vezes, a gente observa, assim, algumas famílias insistindo, vai, e a criança diz que não. Então, é preciso respeitar essa criança, porque se ela percebe que ela está sendo respeitada, ela está sendo acolhida dentro da casa dela, ela vai sim confiar e vai sim falar e vai sim ter nessa família esse vínculo, porque é o que ela mais quer. Então, quando ela não fala, possivelmente ela está atravessada por um ambiente de medo. E a gente precisa preparar as nossas crianças para lidar com essas falas do abusador, como ela bem colocou, assim, tenha segredos com o pai, não conte para o seu pai, não conte para a sua mãe. Então, a gente precisa educar os nossos filhos para dizer que a gente não pode ter segredo, você não pode ter segredo com o seu pai, com a sua mãe. A gente precisa mostrar para as crianças o que são partes íntimas e nomear essas partes. Então, meninos têm pênis, meninas têm vagina, não pode ser acariciado, nem fazer cosquinha, nem o papai e a mamãe podem fazer isso. Então, ir também mostrando para a criança os limites desse corpo e instrumentalizando ela para dizer não. Aquela história de apelido, ah, vamos botar apelido nas partes íntimas, isso realmente, vamos frisar mais uma vez, isso não se deve fazer com crianças? Não se deve, Roberta, porque muitas vezes o abusador, ele usa do lúdico para manter esse contato, para manter essa conexão. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira na sua pepeca, aqui o piu-piu do tio, e aí vai usando o lúdico para ter acesso a essas partes íntimas. Então, a gente precisa ser claro com a criança, a gente precisa dizer para ela que o menino tem pênis, a menina tem vagina e que não podem ser tocados, não existe cosquinha. E nem o papai e nem a mamãe devem fazer. Então, tem acesso para a higiene, tem acesso para poder, vai num médico, alguma coisa nesse sentido, mas não criar brincadeiras em torno, porque é essa via de acesso do abusador muitas vezes, né? Olha só, a Laide Evangelista participa com a gente, ela diz, eu ensino meus netos a não sentar no colo de ninguém e não deixar ninguém passar a mão. Meu netinho vai fazer dois anos e não deixa nem ninguém limpá-lo, né? Ou seja, a orientação. E aí me chamou a atenção também a forma que você orienta, por exemplo, a sua neta, né? A respeito até de um abraço, quando vê aquele tio ali andando na rua, vai lá dar um abraço, você pede para que ela não haja dessa forma? É, a gente fala, não pode abraçar o tio. Ah, mas o tio me deu uma bala. Não pode, fala para a mamãe. Se alguém te passar a mão, você fala para a mamãe ou fala para a vovó. Ela fala muito comigo. Então, eu costumo falar assim, é só a vovó, como eu falei anteriormente, quando eu vou dar banho, que eu pego o sabonetinho para passar, é só a vovó e a mamãe que pode lavar a peleleca. Falo assim, né? O bumbum não pode ninguém tocar. E nem criança, eu falo, nem outra criança, ah, mas na escola tem os amigos, meus amiguinhos, vovó. Nem os amiguinhos pode abraçar. Letícia, no mundo de hoje, é melhor ter esse tipo realmente de orientação? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu estou desestimulando o meu filho a ser carinhoso com um tio ou com uma tia. Mas no mundo de hoje, é preciso ter esse tipo de cautela? Pois é, a gente tem que também ter cautela na orientação, né? Porque senão a gente também pode correr o risco de passar os nossos medos e os nossos traumas também para essas crianças. Então, a gente precisa instrumentalizá-las também para perceber o que é desconfortável para ela. O que é desconfortável? É desconfortável estar na presença daquela pessoa, é desconfortável aquele olhar, ensinar para ela o que é desconforto, para que ela também possa ter as próprias percepções e à medida que ela for crescendo, ela for permitindo aí o ampliar dessas fronteiras. Porque senão também a gente pode correr o risco de cair num outro plano, que é fazer com que essa criança tenha uma certa fobia social e também não é um lugar agradável. Então, instrumentalizar. O caminho é sempre esse. Tem muitos livros que ajudam os pais também nessa direção. Mas a educação, a educação é sempre o caminho. Então, a gente tem que agir também com parcimônia na hora de orientar. Também não pode ser muito rígido, ninguém, ninguém tem acesso, ninguém pode. Mas nas partes íntimas sim, né? Sim, sim, sim. A gente está falando aqui de um abraço com o gente. Eu falo de um abraço, isso, com os amigos. Então, assim, ir mostrando para ele, ir modelando esse comportamento e recebendo dele o feedback. Eu não me sinto bem quando aquele amiguinho me abraça ou me chamou para ir no banheiro. Enfim, é aquilo que a gente falou no início. Quanto mais é fluido for o canal de comunicação, a criança vai trazendo informações e você vai manejando. E se você tiver dificuldade nesse manejo, busca a literatura, porque tem muita literatura sobre isso. É um desafio, né? Ser pai, mãe, avô, avó. Quando a gente tem realmente essa dedicação em educar, ensinar, não é um papel fácil, né? Se a gente vai demais, se a gente vai de menos, enfim, a gente tem que ter muita consciência do que realmente a gente está fazendo com os nossos filhos. E, doutor Rivellino, a gente viu ali o depoimento do delegado falando, ah, a gente não pode, de acordo com a legislação, expor, mostrar quem é essa pessoa. E aí a gente vai olhar as redes sociais, tem muita gente falando, mas por que é que não pode mostrar o que diz a lei a respeito do abusador? Todos os processos, eles são públicos, né? Quer dizer, todas as pessoas podem assistir às audiências, podem ouvir os depoimentos, com algumas exceções. Os processos, por exemplo, de vara de família, eles correm em segredo e os processos todos que têm menor correm em segredo de justiça. Ninguém tem acesso, só as partes e os advogados. E por que não divulga a imagem dessa pessoa, desse agressor? Para proteger o menor, sabe por quê? A explicação é assim, se você descobrir quem é essa pessoa, você pode saber quem é o vizinho e, consequentemente, ligar essa pessoa a esse vizinho e saber que aquela criança foi molestada. E a Letícia pode explicar isso para a gente muito bem. Esses crimes dessa natureza de cunho sexual, eles trazem um prejuízo tão grande para a vítima que ela carrega isso para a vida toda. Então, divulgar a imagem do agressor pode levar as pessoas a identificarem quem foi o agredido, quem é a vítima. E, consequentemente, essa notícia pode correr no bairro, na escola e todo mundo fala, ah, aquela menina ali que foi violentada, aquela menina que foi estuprada. E aí ela vai ficar introspectiva, ela vai entrar em depressão, vai fazer mais mal ainda do que ela já sofreu com o próprio crime. Então, o objetivo da lei é proteger a criança. Então, por mais absurdo que possa parecer não mostrar a imagem do agressor, o objetivo é para proteger as vítimas que são crianças e adolescentes. E essa alteração que nós tivemos recente agora, na lei que protege as nossas crianças? Então, na verdade, o legislador fica buscando toda hora, como eu digo, criar mecanismos para diminuir a incidência de crime, botão do pânico, medida protetiva, a lei Maria da Penha, aumentar a pena. Essa lei, por exemplo, ela entra em vigor para aumentar as penas dos crimes contra crianças e adolescentes, com o objetivo de diminuir. O objetivo das punições no nosso país são três. Punir, prevenir e ressocializar. Então, quer dizer, aumentar a pena, segundo o legislador, o objetivo maior é fazer com que as pessoas que, eventualmente, pensem em cometer um crime, possam falar, olha, não vou porque aquela pessoa ali, por exemplo, está presa. Está presa dois, três, quatro, cinco, seis anos. As penas de crimes dessa natureza, por exemplo, hoje, na nossa legislação, podem chegar a oito anos. Letícia, o doutor Rivelino falou o quanto que a criança, ela pode sofrer, né? Quais são os impactos que isso realmente pode trazer, tanto a curto prazo, quanto a longo prazo, na vida de uma criança? É, assim, a curto prazo, medo, vergonha, insegurança, uma certa fobia social. A médio e longo prazo, se isso não for trabalhado, se isso não for dito, se isso não for transformado em algo diferente na própria vida da pessoa, transtornos de personalidade, de humor, intimidação, mudança até mesmo da personalidade. Então, é uma agressão que fere a identidade, né? Infere, eu acho que a Lenira pode até colocar isso pra gente também, né? É, eu tive até dificuldades pra me relacionar sexualmente, né? Eu tive algumas dificuldades até há pouco tempo, depois fui ficando mais velha, lendo, vendo mais coisas, vendo que não só era eu que aconteceu aquilo e tudo. Aí que eu comecei, o meu comportamento começou a mudar. Mas eu ainda tomo medicamentos, eu tomo medicamentos controlados, né? Porque eu tive muito problema com relacionamento por conta dessas coisas. Eu tinha raiva, eu ficava com raiva do meu pai, porque eu não tava ali pra proteger. Eu saía falando pelo meio da rua sozinha, que eu ia me formar, ia ser advogada, ia ferrar com a vida dele. Então, assim, só Deus e eu, sabe? E um sentimento de culpa muito forte também, né? Porque isso também é muito potente, muito triste. A criança que é a vítima e ela se sente culpada e ela carrega essa culpa pela vida dela toda. Olha, eu tô vendo aqui um relato que a gente recebeu da Janete. Ela diz, Roberta, meu abusador era meu próprio irmão. Tive uma infância, uma adolescência horrível. Foi muito difícil, né? A gente também tem aqui mais participações. A Nilzete fala, hoje não podemos confiar em ninguém. Também tem um comentário da Neia Guerreira. Ela diz, aqui ensinamos que não são todas as pessoas, né? Que a gente precisa pontuar muito bem. Mas, infelizmente, a gente não consegue identificar facilmente, assim, esse abusador. Não tem uma estrela na testa. Até porque, quem vai imaginar, né, Letícia? Que um professor da rede municipal, e que detalhe, ainda é aluno da UFES também, você pensa o quê? Nossa, que currículo, né? Estudou, se dedicou para ingressar numa universidade federal. Não dá para a gente adivinhar quem é abusador e quem não é. Mas tem sinais que a gente talvez comece a perceber características naquela pessoa? É, na condição de paz, você fala, né? Isso. Então, assim, realmente, assim, não tem endereço, não tem CPF. Normalmente, são pessoas que circulam e-mails, onde crianças circulam. Então, normalmente, são treinadores, professores. Então, ali naquele ambiente, então, que é fácil ter acesso a essas crianças. Ou, às vezes, está dentro da própria casa, como a gente está vendo aí, né, em tantos casos. Mas, enquanto cuidadores, é bom a gente perceber, assim, um vínculo de intimidade. Se essa criança está ali conversando num WhatsApp com aquele professor, ou está trocando ali algumas mensagens, ou algumas historinhas, ou alguns vídeos inocentes no direct. Então, não é normal, vamos usar esse termo, uma criança ter uma relação de intimidade com um adulto. Então, se você percebe que isso está acontecendo, também é bom ligar um sinal de alerta. Por que esse adulto está invadindo aí a privacidade dessa criança e com que intenção? Então, eu acho que esse é um sinalizador importante. E, doutor Rivellino, uma vez que a criança chega e relata para nós, cuidadores, tá. E aí, o próximo passo. Você bem disse, né, não tem como provar, geralmente, esse tipo de crime. Como é que a gente faz? Ótima pergunta, então. Os crimes são comprovados por todos os meios de prova, depoimento testemunhal, imagem, som. E esses crimes de cunho sexual, via de regra, acontecem a quatro paredes e não tem prova testemunhal, não tem vídeo, não tem áudio, né. Então, o que o legislador, quem criou a lei, fez? Deu mais força para a palavra da vítima. Então, a palavra da vítima em crimes dessa natureza tem muita força, né. Se você pegar os... eu tenho filhos, por exemplo, e eu me lembro dos meus filhos pequenos, tudo que eles falavam era verdade. Você botava para assistir um filme, você fala, conta o filme para o papai, contava tudo. Então, a palavra da vítima em crimes dessa natureza é muito importante para o juiz quando vai julgar. E como a Letícia falou, os processos também mostram o comportamento da vítima. A criança muda. A criança muda, ela dá sinal claro. Em todos os processos eu vi isso. A criança dá sinal, claro, ela fica agressiva ou ela fica introspectiva, ela não quer ir para a escola. Ela fala, eu não quero mais fazer futebol. Mas você amava futebol até ontem, você não quer fazer... tem alguma coisa errada, né. Então, nós pais temos que ficar atentos a esses sinais. As crianças dão todos os sinais. E infelizmente, esses crimes acontecem via de regra dentro do seio familiar. Os pais cometem esses crimes. O pai comete esse crime, a mãe comete esse crime, o irmão comete esse crime, né. Então, esses sinais são latentes. Só mais uma observaçãozinha. O legislador também, nos processos dessa natureza, eles retiram o agressor da sala de audiência. Porque se ele estiver dentro da sala de audiência, a vítima não fala. A criança não vai falar. Ela vai ficar com medo, né. Então, tem todo um procedimento diferente, especial. A criança e o adolescente, por exemplo, não são ouvidos dentro da sala de audiência. É ouvido numa sala separada, com um psicólogo junto, num lugar diferente, para ter mais conforto, para que ela possa realmente contar o que aconteceu. A respeito desse caso, as pessoas que receberem, porque às vezes a pessoa nem quer receber aquele tipo de material, também tem essa situação e acaba chegando para ela. Delegacia. É importante que ela denuncie? Delegacia. O caminho é delegacia. É comunicar ao Estado. Buscar a delegacia mais próxima. Nós temos, como eu disse, delegacia especializada de crimes cibernéticos. Estou brendo, excelente advogado com sua equipe. Tem expertise para localizar, como eu disse. Enfim, tem delegacia especializada. Se puder ir na delegacia especializada, é bom. Se não puder, na delegacia mais próxima da sua casa. É só ir à delegacia e fazer uma ocorrência. Vale lembrar que essa pessoa que, por um acaso, né, vier receber esse tipo de material, fazendo a denúncia... Se ela divulgar, se ela compartilhar, ela comete crime também, tá? Então, se ela receber, ela não pode compartilhar, não pode nada, e ela tem que comunicar imediatamente à delegacia. E aí, ela fazendo essa denúncia, ela está contribuindo e muito, né? Exatamente. Para que bloqueie, para que interrompa. Essas denúncias, elas são importantes para que a gente tenha número. E o número vai fazer com que o Estado movimente a sua máquina para poder criar mecanismos para determinados crimes. Porque se ele não tiver número, ele pode pensar, Ah, esse crime não acontece, né? Então, esse número é muito importante para ele criar mecanismos para tentar diminuir. Perfeito. Elenira, no seu caso, como que você conseguiu ressignificar tudo o que você viveu diante dessa realidade que você passou hoje? Como que você conseguiu ressignificar isso? Olha, é muito difícil ainda, porque quando eu olho essa pessoa que vivia lá na minha mãe ainda por um tempo, eu ainda lembro, é nítido, não consigo esquecer, não consigo, aquela imagem não sai da minha mente, né? Mas o que acontece? Eu comecei a aconselhar meus netos, outras crianças, igual eu estava comentando sobre uma criança que apareceu outro dia no meu privado, eu falando que era perigoso. Então, isso me faz sentir bem. Eu ali orientando, falando sobre, quando eu vejo uma coisa já normal, tipo um pai carregando uma criança na bicicleta que coloca a criança na frente, aquilo me chama a atenção. E eu fico de olho, eu fico assim, eu vou observar se tem alguma maldade ali, se é pai, se é tio, entendeu? Eu já fico assim, o alerta fica ligado para essas coisas. Evite que novos casos aconteçam, né? Exatamente. No carro, outro dia eu estava na policlínica e eu vi um pai com um bebê, uma criancinha sentada no volante. Eu fico assim, meu Deus do céu, será que aquele pai não está? E eu fico assim, aí eu fui para lá e voltei, daqui a pouco a mãe chegou, você entendeu? Eu fico, parece que é loucura, né? Parece que eu sou louca, porque já comentei com uma pessoa, você é doida. Não, mas é pelo que eu passei. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, trazer a sua história aqui como um alerta para a gente. Obrigada, Letícia Santana, também pela sua presença. Obrigada, doutor Rivelino, também pela sua contribuição.